Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone! Hoje é mais um dia do outono de 2022 e eu trouxe o drone DJI FPV para fazer um vídeo exploratório aqui num lugar na região do Campeche, no Campeche, em Florianópolis, Santa Catarina um lugar que eu já voei aqui uma vez com o DJI Mini 2 eu só não tenho certeza se esse outro voo já está aqui no canal ou não está se ele já está, vou deixar um card aqui, se ele não estiver, ele um dia vai estar vamos voar num lugar abandonado, num camping abandonado aqui no Campeche? vamos lá? quero, antes de voar, convidar você para se inscrever aqui no canal para assistir aos demais vídeos feitos com o DJI FPV e também para que você se inscreva no canal, me ajude com a sua inscrição dê um like neste vídeo aí, não custa nada faça um comentário nele, mande para os seus amigos se você gostar muito dele enfim, para que você me siga também lá nas redes sociais vou deixar aqui embaixo quais são os meus perfis o drone já está aqui meus amigos, já está aqui preparado eu vou ligá-lo, pegar o óculos e fazer o voo onde é que está aqui com esse sensacional equipamento que é o DJI Motion Controller que dá uma sensação de controle muito maior que é um controle intuitivo que é um controle que torna a experiência ainda mais divertida com o DJI FPV então, camping abandonado no Campeche, DJI FPV vamos lá, vem comigo então meus amigos estamos aqui no Campeche o drone ligou estou aqui sentadinho controlando ele com o DJI Motion Controller estou ali no carro e vamos já entrar rasgando aqui pela portaria, vamos entrar pela porta da frente e vamos explorar, vamos ver o que tem aqui vamos seguir esse caminho tenso, é sempre tenso voar com o drone é sempre uma aventura a gente sempre tem a sensação de que algo pode acontecer eu pelo menos sou assim meus amigos tem pessoas que voam descansadamente voam tranquilamente não tem preocupação com nada eu não, eu sou estressado, sabe eu tenho feito muitos voos tenho me divertido bastante só preciso conferir uma coisa aqui os quero-queros já estão já estão de olho eu sou meio estressado eu estou sempre preocupado acho que pode acontecer alguma coisa vou levantar agora aqui não sei não, hein vamos vazar daqui sempre tenho receio que algo aconteça e aqui pelo jeito os quero-queros dominam o lugar, meus amigos me espantaram daqui vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui vamos ver aqui, olha ah, isso aqui, hein olha só que cenário, meus amigos olhem isso aqui, hein que coisa curiosíssima acho que isso aqui era um camping que hoje está abandonado e por conta disso deixa eu ver aqui por conta disso isso aqui está tudo abandonado então, vamos lá Então, meus amigos, tive que dar uma parada ali na narração, aconteceram os problemas aqui, apareceram as pessoas, momento tenso, fiquei nervoso aqui, tive que parar de narrar para não dar muito na vista, tive que interromper aqui os movimentos, sair com o drone para cima, tenso, sempre muito tenso, por isso que eu quero reiterar o pedido para que você dê um like nesse vídeo, para que me dê uma força, porque realmente voar de drone, aqui no YouTube parece que é só diversão, só alegria, só um brinquedo caro, mas não é só apenas isso não, meus amigos, voar de drone envolve riscos, envolve investimento, envolve principalmente riscos, porque a gente, estou aqui na rua, Florianópolis é uma cidade ainda tranquila, porém a gente sempre fica tenso, é um lugar, estou aqui em um lugar meio ermo, e não é só diversão não, aqui tem estresse, aqui tem perigo, aqui tem riscos, por isso que eu quero sempre pedir ajuda de vocês, para que vocês me deem um like, me deixem o seu comentário, se inscrevam no canal, me ajudem a fortalecer aqui o canal, para que eu tenha sempre um ânimo, para que eu saiba que o meu trabalho está sendo bem recebido, bem visto, deixe suas críticas também, sempre com certeza, estou aberto a todas as críticas, prometo sempre considerá-las e prometo sempre ler todos os comentários, responder todos que eu puder, e deixem aí suas críticas também, me digam aí o que vocês acham que eu estou fazendo errado, o que eu poderia melhorar, mas vou dizer para vocês, só quem está aqui no meio da rua, ou na beira da rua, parado com seu carro, com equipamentos caros, sujeito às pessoas da rua, só quem está aqui sabe o que a gente passa, mas é isso aí, é um risco, é um risco calculado, é uma diversão, eu gosto de fazer, tenho uma grande satisfação de fazer cada voo, mas é tenso, não é, isso aqui não é apenas um parque de diversões, em que tudo é alegria, aqui o sinal está ficando meio quadriculado, estou longe, estou a 200 metros apenas, porém a altitude, a altura é bem baixinha, isso faz com que o sinal fique mais fraco, agora meus amigos, é uma coisa curiosa, eu ainda não pude testar, vou ter que levantar um pouquinho aqui, não pude testar, não tive ainda como testar, se o alcance e o sinal do motion controller, tem a mesma força que o sinal e o alcance do controle normal, o que vocês acham aí, quem é entendido aí em DJI, e puder me dar alguma informação, alguma luz, será que a potência do sinal é a mesma? vamos ver né, não sei, vou pesquisar essa informação, olhem só onde é que eu estou meus amigos, isso aqui ó, essas estruturas aqui de concretos, eu acho que faziam parte do camping que tinha aqui, vejam só onde é que vocês estão passeando comigo hein, as pessoas montavam suas barracas aqui justamente nesses quadrados, eu acho que é para isso, você que entende de camping, você que é expert em natureza, me ajude aí a entender o que é isso aqui, são 160 metros apenas que me separam aqui do drone, vamos continuar a nossa brincadeira aqui, será que eu passo alguém naquelas árvores? será? deixa eu fazer uma coisa aqui, vou botar aqui, settings, safety, vou mudar, estou mudando as configurações aqui ao vivo, advanced, return to home, hover, hover, pronto, hover, então se o drone perder o sinal, ele vai ficar parado, fiquei mudando isso aqui, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada por aqui, espera aí, só um pouquinho, aqui, pronto, agora sim, um fio ali em cima, então se o drone perder o sinal aqui, ele não vai subir, ele vai ficar parado, aí tudo bem, só que se o drone ficar parado aqui, como é que eu vou sair daqui meus amigos, como é que eu vou lá buscar esse bicho, o negócio aqui é fechado, olhem onde nós estamos meus amigos, ai socorro, o que é que eu estou fazendo aqui, eu devia estar em casa dormindo meus amigos, é sábado de manhã, acordei cedo para vir aqui no Campeste, meu Deus, folhas secas, meu Deus, olhem onde eu estou me arriscando aqui, com o drone DJFPV, vamos raspar fora daqui, agora vamos voltar aqui pelo meio, vamos lá, tenso, sempre muito tenso, como eu falei antes, vamos sair por aqui, vamos voltar lá na direção da entrada, diminuir aqui para baixo, estou começando a gostar da brincadeira, diminuir a velocidade, vamos para lá, vamos ver o que tem ali, olha, acho que tem umas churrasqueiras, tudo abandonado, o que será isso, o que será que é isso aqui meus amigos, quem souber aí me diga, opa, opa, vai perder sinal, vai perder sinal, vamos sair daqui, vamos para um campo aberto, e vamos levantar o drone, fios aqui em cima, tenso, muito tenso, viram ali, vocês aí não veem, porque vocês estão vendo a imagem, já, gravada no cartão de memória do drone, mas o negócio começou a ficar quadriculado aqui, o sinal ficou amarelinho, foi perdendo barrinhas, eu vi que ia perder o sinal, e se perdesse o sinal, o drone vai ficar lá parado, aí o que eu faço né, vou ter que pular a cerca, eu não quero isso aí, então vamos lá, vamos seguir adiante, agora vamos voltar aqui na minha direção, agora sim, antes eu peguei ali à esquerda, agora eu vou voltar na minha direção, para sair desse brete aqui, e a distância aqui meus amigos, é mínima, é apenas 160 metros eu estou, o drone está aqui do ponto onde eu me encontro, 160 metros, agora 155, 150, agora estamos no campo aberto, acho que aqui não perde mais o sinal, agora vamos quebrar aqui para a direita, lá tem o campo de futebol, e a saída, vamos dar uma olhada aqui, o que tem aqui para a esquerda, ali tem um lugar, ali uma casa, ali vamos passar longe dali, ali a gente não deve ir, tenso hein, tenso, muito tenso, vamos fazer um gol, vamos lá no campo de futebol, passo aqui por trás do poste, torcendo sempre para que não tenha nenhum fio, vamos lá, o drone está aqui devagarinho, explorando, a bateria está em 38%, está quase na hora de pousar, e olhem só ali na frente meus amigos, tem aquela estrutura de concreto, muito interessante, isso aqui eu acho que era uma arquibancada antigamente, não sei se aqui era um campo de futebol, ou uma piscina, olha só essa trave, olha só que coisa sinistra meus amigos, tem uma rede ali, não vai dar para fazer gol, olhem que coisa sinistra, deixa eu chegar um pouco mais perto, parece uma teia de aranha, parece um teial de aranha, mas não, acho que é a antiga, antiga rede da trave, que está ali completamente avariada, e detonada pelo tempo, e aqui é uma arquibancada, eu acho que aqui tinha um campo de futebol, eu imagino, ou então talvez até uma piscina, sei lá, será que a gente passa ali pelo meio, devagarinho, quem sabe, acho que não tem fio, não tem cerca aqui, vamos passar ali pelo meio, uau, olhem só, uou, no meio aqui desse campo de futebol, dessas arquibancadas, só isso aqui já vale o like, meus amigos, tem uns bichinhos ali na frente, isso aqui vale o like, vocês vão ter que me dar esse like, já vamos sair aqui por cima, por cima, devagarinho, grito, é muito tenso, ali tem o poste, onde tem poste tem fio, vamos dar uma olhada aqui para baixo, bateria em 29%, já já vai acontecer o return to home, tem que ficar atento aqui para cancelar, cancelar, olhem só ali onde a gente estava, olhem que sinistro isso aqui, isso aqui deve estar abandonado há muitos anos, meus amigos, pelo estado aqui das construções, isso aqui deve estar abandonado há muito tempo, ali tem as vaquinhas, uma vaquinha, não vamos chegar perto, olha só ali, já pensou ir até ali, o drone está apenas 53 metros de mim, será que eu faço uma última manobra de risco aqui? Faço, né? ai, grito, vamos droninho, isso, só o DJI FPV, para permitir esse voo, meus amigos, com a precisão e com a qualidade de sinal que ele tem, é isso aí, chega, chega, 23%, ele vai retornar, chega, chega de tensão, vamos sair aqui pela porta da frente, que é para onde a gente veio, low battery, e ele vai parar, eu preciso ver onde a gente cancela, cancela aqui, vou esperar aqui, low battery, parou, 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 isso, cancelei, agora vamos sair aqui pela porta da frente, e ali vai terminar esse voo, vamos lá, vamos sair por onde entramos, já estou ouvindo o barulho, e aqui está, vamos para cá, e agora virar para poder fazer o pouso, é isso aí meus amigos, vou ali receber o drone, estou vendo ele aqui, tenho ele aqui no meu visual, quero agradecer a cada um de vocês, que assistiu esse vídeo até aqui, quero agradecer muito, pedir o seu like, porque vocês viram que a coisa foi tensa, não é simples, não é fácil, tem risco, só olhar aqui, tem risco, e, a gente se diverte, mas fica tenso, valeu meus amigos, agradeço a cada um de vocês, deem o like aí, me sigam lá, se inscrevam no canal, e me sigam lá nas redes sociais, valeu, um grande abraço a todos, e até mais, tchau, tchau, e aí, e aí, e aí, e aí,